A cada nota uma canção A cada dia uma nova dimensão Com o melhor caminho a seguir Tome muito cuidado pra não se ferir Justiça é o direito de todos Um golpinho de sorte faz parte do jogo Violência só com amor segura Dizer que te amo é não ter mais um das que eu Preciso de você E sei que ainda somos jovens Temos muito o que aprender E sei que ainda somos jovens A cada alma um coração Sonho ou pesadelo Realidade ou ilusão Não basta só falar de amor A poesia da vida não se resume em uma flor Escute só o que vou dizer Não sou o dono da verdade Uma razão teria de ser Não apenas uma diretriz E sim Caminhar dos próprios passos Viver e ser feliz Mas eu preciso de você E sei que ainda somos jovens Temos muito o que aprender E sei que ainda somos jovens E sei que ainda somos jovens E sei que ainda somos jovens Lado a lado em comunhão Jovens bravos de coração Sem medo de gritar Sem medo de cantar Sem medo de cantar Sejam flores ou espinhos Que atravessem o seu caminho Ainda vale acreditar